Você, se você tiver mais uma igual eu falei, você pode fazer também. É a seguinte, você passou por uma evolução muito grande nesse mercado de criadores de conteúdo. E eu digo em relação a tudo. Funcionamento de conteúdo, porque antes os conteúdos feitos mais em casa, assim, uma coisa meio... Mas o que aproxima a pessoa que está assistindo, o consumidor do criador de conteúdo, era o que mais funcionava. Hoje em dia, quanto mais qualidade tiver no conteúdo, mais as pessoas gostam. Num mercado dos próprios consumidores, um mercado no sentido de marcas, porque já passamos por momentos em que o foco eram as pessoas que estavam começando. Depois o foco foi influenciadores gigantescos, depois o foco foi médios influenciadores. No sentido de conteúdo também. Então, assim, muitas evoluções. O que você vê do que você está estudando, das reuniões que você está tendo, do mercado futuro? Que está chegando aí os próximos passos do mercado de criação de conteúdo. Tá, eu penso assim hoje, que é até o que eu falo, tenho buscado para os meus influenciadores. Essas possibilidades de não depender só da Publi. A Publi, ela vai continuar existindo? Vai. Mas ela está muito mais seletiva do que antes. E outra coisa que é muito importante, por que isso está acontecendo no mercado? Tem muita gente fazendo tudo de graça. Então, se você entrega de graça, para que eu vou pagar? Não é culpa das marcas em si. Por quê? Porque elas oferecem. Vai aceitar quem quer. Agora, se você não valoriza o seu trabalho, não valoriza o seu mercado, não são os outros que vão valorizar. Então, isso é um ponto importante. Tomar cuidado com esse monte de tudo, tudo, tudo vai fazer permuta. Tem coisa que dá para você pagar? Meu, paga. Melhor que você ter a dor de cabeça de ficar fazendo entrega. Lógico que tem coisas que está tudo bem, que você faz sempre. Está tudo bem você ter essas parcerias e está tudo certo. É até melhor. Mas, se tratando de Publi, é um mercado que, assim, da mesma forma, por exemplo, você pegar dois perfis com o mesmo número, tem um que vai cobrar 20 mil um vídeo e tem um que vai cobrar um mil um vídeo. Então, não existe uma receita de bolo. Os valores, né? Quando a gente trabalha com esses valores, a gente, às vezes, olha coisas assim que a gente fala, meu Deus, mas de onde ele tirou esse valor aí? Sabe? Tipo, são umas coisas meio absurdas que você fala, não faz sentido. Então, é estudar um pouco esse mercado mesmo, entender como é que ele está funcionando e sempre pensar assim, o que mais que eu posso fazer que eu não dependa só da Publi? Quais são os outros movimentos que eu posso fazer que eu não dependa só da Publi? Eu acho que é aí que vai começar a virar o mercado. Eu acho que vai começar a virar o mercado.